Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá, tudo bem? Hoje, segunda-feira, 17 de outubro de 2022, estou em Itapira, em frente à Delegacia de Polícia Civil. Bom, por que eu estou aqui? Na parte da manhã, no começo da tarde, houve um assalto, um roubo à mão armada, numa concessionária de motos da cidade de Jacutinga, Minas Gerais. As duas motos foram levadas, uma GS e uma V-Spron, uma oferta acima de mil cilindradas. Os autores tomaram o rumo de Itapira, a Polícia Militar do Estado de São Paulo, Itapira, foi comunicada pela Polícia Militar, a Guarda Civil Municipal também foi comunicada e o sistema Muralha, que existe na cidade de Itapira, identificou que as motos estariam num bairro aqui no município. Uma viatura da Guarda Civil foi para lá, conseguiu identificar onde os ladrões estavam, aí chegaram rapidamente outras viaturas, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Militar de Minas Gerais, Guarda Civil, diversas viaturas foram para o cerco. Bom, eu vou chamar as imagens, é mais fácil, vocês vão acompanhar o que aconteceu. Eu pedi vocês que vêm até logo, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí, e vamos para as imagens, na sequência tem um bocadinho do Café do Matão, eu volto na sequência, a gente falar mais um pouco. Vamos lá, vamos falar sobre café, né? Oi, dá tchau, Maria Luísa, tá? A gente vai falar sobre as xícaras, estão aqui, ó, são vários modelos, né? Aí a Maria Luísa gosta das xícaras. É, mostra lá. Caiu aqui o negócio do café, e aqui as outras, né? Eu vou segurar para ela, porque senão ela derruba. E aqui a gente tem o Café do Matão, tá? Vamos lá, eu fiz uma parceria legal com o pessoal do Café do Matão. Se você não tem esse café no seu estabelecimento, no seu local de trabalho aí, na sua mercearia, entre em contato com eles, tá bom? Café do Matão. É um café artesanal, ele é feito tudo manual, tá? Torra, tudo manual. Ó, então dá um sabor muito legal, muito 10 mesmo. E era para até ficar pronto, sabe? Mas aí, ela está tomando sem nada. Mas vamos lá, se você quer uma xícara dessa, entre em contato com o Ramiro. E o Café do Matão, você entra em contato também com o telefone que está passando aí, Café do Matão. Beleza? Muito bem, são 3 horas da tarde. Hoje, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. Isso aqui é o Jardim Galego, na cidade de Itapira. Isso aqui é o desdobramento do assalto, a mão armada que teve na Hatch Racing, na cidade de Jacutinga, em Minas Gerais, tá? A loja do Picolé, né? E dois indivíduos armados entraram na loja e levaram duas motos de clientes. Duas motos grandes. Daqui a pouco eu falo para vocês, para não errar, eu sei que uma é uma GS, a outra eu não lembro qual que é. São motos acima de mil cilindradas que foram levadas. Uma Vestron e uma GS, isso, né? E aí o que aconteceu? Quando o Chico Boquei foi acionado pela Polícia Mineira, e aqui no Estado de São Paulo, a Guarda Civil Municipal de Itapira e a Polícia Militar do Estado de São Paulo conseguindo localizar os possíveis autores. Um deles está em poder dos policiais. e o outro ainda está sendo procurado. Já já ele vai ter que sair aqui, né? Aí vem o bonitinho para a gente poder filmar ele. Eu estou morrendo com esse homem. As armas foram apreendidas. É uma réplica, essa de cima, e essa de baixo é uma 765, essa é real. Então essa, se puxar, sai. Foram a munição, o carregador. São 15, se eu não me engano. O pente. Está aí. Essas foram as armas utilizadas para assalto à mão armada, né? Roubar a mão armada na cidade de Jacutinga, onde duas motos de grande cilindrada foram roubadas. A perícia estava aqui. Aguardando agora a transferência do preso. Ele está ali dentro ainda. Ele vai ser colocado em uma das viaturas, provavelmente aquela lá. O que foi? R1200 cilindradas. E a outra moto, tem mais uma moto ali. Mas tem uma V-Strom. E a Suzuki V-Strom. Bom, vou mostrar para vocês isso aqui. São as roupas, né? E os capacetes. Foram utilizados na ação. Eu vou pedir para um dos policiais que me enxerga para mim. Eu não tenho que pôr a mão. Vocês podem levantar para mostrar aqui no vídeo as roupas que foram usadas, já que aparecem nas imagens de circuito. Se aqui foram as roupas utilizadas, nas imagens do circuito de segurança dá para ver isso aqui. E os capacetes foram os que eles utilizaram quando eles saíram. Essa aqui dá para ver bem, ó. Essa aqui é a que um deles estava usando. E dá para ver certinho a hora que eles entram na loja. Então está aí. Ó, produtos de furto na cidade de Andradas. Deixa eu ver o que é isso. Deve ser produto. Deve ser herbicidas. Herbicidas. Mata-mata. Tem mais coisas chegando lá, todo produto de furto. E aí o rapaz que vocês viram agora, né? Parecendo um vampirinho. Só tem os laterais, tem os becs já foram. Aquela é o James. Mas não é o Bond. Não é o James Bond. É. E tem coisa lá dentro, hein? Ou seja, contar para vocês como foi. Porque a gente está ainda em período eleitoral. Então nem os guardas civis municipais, nem os policiais militares ou civis não podem conceder entrevista. Tá? Aqui tem o segundo turno no estado de São Paulo. E... Então vamos lá. De acordo com a informação, o furto ocorreu. Em Chocutingo, vocês viram a imagem aí do sistema de segurança da Regis Racing. E logo em seguida, a polícia militar de Minas Gerais informou a polícia do estado de São Paulo, né? Tanto a guarda civil municipal quanto a polícia militar do estado de São Paulo. Informando inclusive as características das motos e as placas. E aí aqui em Itapira tem um sistema chamado Muralha. Então quando você passa com o seu veículo aqui, ele não só informa o horário que você passa, só que ele informa que veículo que é, aquela situação toda. E aí, esse sistema Muralha, ele começou a informar a guarda civil municipal que a moto estava vindo para esse bairro aqui. Estava vindo aqui para a cidade de Itapira, nesse bairro, Jardim Galego. E aí, tinha uma viatura perto. E essa viatura, o que ela fez? Ela já veio abordar e acabou encontrando o James, que acabou de ser levado para a delegacia agora. Se tem uma delegada de plantão, já vai receber a ocorrência. O James vai ser autuado pelo roubo à mão armada. Também por receptação, provavelmente, porque já que isso aqui tudo, ó. Isso aqui é a casa do James, ó. Olha quanta coisa. Produz de furto na cidade de Andradas, em Minas Gerais, no sul de Minas também. E tá aí. Essa é a situação. Muita coisa, muita coisa. Eu não vou entrar, tá? Mas tá chegando ali, ó. Uma máquina de solda. Vamos usar. Esse aqui é o pessoal da Registrace, é Heli Custom. Aqui em São Paulo é um pouco diferente o procedimento, tá, gente? Aqui, eles já vão liberar os veículos para levar embora. Se fosse estar de Minas, tinha que ir para o pátio primeiro, do Detran. Aí, lá no pátio do Detran, ficaria lá um dia ou dois. E aí, a delegacia liberaria. Aqui, eles vão agora para o Departamento de Polícia, né, para a delegacia. Vão lá fazer a documentação, mas as motos já vão embora hoje mesmo. Então, não vai para a pátio, não vai para nada. Elas já vão ser liberadas hoje para o proprietário da oficina, né? Para que ele devolva os veículos para os seus respectivos donos, seus clientes, né? Mas foi um susto, né? Imagina, o cara está lá no seu trabalho, né? Com as motos para manutenção e, de repente, chegam dois homens com arma em punho. Detalhe importante, acho que o pessoal da RL não sabe, viu? Uma das armas era de mentira. Uma, mas a outra não. A outra não. A 765 era de verdade, estava municiada. A Regiatura Policídica de Minas também está aqui. Mais produtos encontrados na residência do James Bond. Ali, redes. Mais produtos. Muita coisa. São as voltas, provavelmente, para ser reconhecido no imóvel. Olá, pessoal do canal. Felipe Coral Imóveis. Compra, venda, regularização e financiamento de imóveis. Venha você também. Quer alugar um imóvel? Nós temos várias opções. Muito bem. Agora eu estou com o Regis, que é o proprietário da Regis Racer, né? Antiga RL Imóveis. Exatamente. O Regis só fez um tempo que eu defino. Aí ele foi para a tiga e montou a concessionária, né, Regis? Exatamente. E aí hoje você teve essa surpresa, né? Do nada, dois armados pegaram e levaram os seus. Estava efetivamente em outra cidade, quando recebi a notícia por telefone e fiquei bastante assustado. Nunca foi tão longe, Pouso Alegre, desde a Cutinga. Foi uma viagem demorada, assustada. Mas a minha preocupação, a princípio, eram os meninos que estavam lá trabalhando. Não houve nenhum dano corporal, nenhuma lesão com nenhum deles. Não sei se é assim que fala, né? Entretanto, eu queria deixar... É, o susto. Isso aí vai ser difícil de apagar deles. Mas a minha principal fala aqui agora é o agradecimento ao efetivo de toda a polícia civil de Jacutinga, a GCM de Itapira, a polícia militar também de Jacutinga e Itapira. Fizeram toda a diferença. Por menos de uma hora, um pouco mais de uma hora, acredito, já tinham encontrado, localizadas as motocicletas e os produtos do flujo entregando pra gente integralmente, sem nenhum dano, tudo na nossa mão aqui, graças a Deus. Certo? Graças à polícia mesmo. Ao trabalho em conjunto. Bom, tem que frisar também que decorrente deste fato das motos que foram recuperadas, a Polícia Militar de Estado de São Paulo e a Guarda Civil de Itapira localizaram uma quantidade de produtos de furto que estavam na residência de um dos autores quase um chão. Está ali dentro, o nome deles está ali. O nome dele é James, do nascimento. E ele parece mais o Pão de Drácula, né? Ele parece o Pão de Drácula. É, ele parece o Pão de Drácula. É, o James Pão de Drácula, não é o James Bond. Mas é isso, só pedir pra você se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar, dar seu like aí e manda pra todo mundo, pra pessoas verem que aconteceu alguma coisa, aciona a Polícia Militar e que funciona. Meu agradecimento a todos os envolvidos aí na recuperação e na detenção dos autores do crime. Valeu, gente. Até a próxima. Canal Sunda Gerais, dentro da notícia. E aí